Pois é, desci, ó, só pra mostrar pra vocês a altura da bicha. Olha aqui nós de baixo aqui, ó, o tamanho desse trem, parceiro. Pensa no trem alto. Agora a gente vai entrar pra mostrar o circo. Ó quem que eu encontrei aqui, o Guilherme? Ô, Luiz e o Guilherme. Tá esperando pra entrar? Tô. Você veio sozinho e veio com quem? Não, eu vim com a minha mãe e com a minha irmã. Já tem namorada? Não, não. Ainda não, né? Não. O que você mais gosta no circo, cara? Eu acho que o que eu mais gosto no circo é o momento que eu consegui assistir aquelas loucuras, por exemplo, o cara dando mortal de moto, a pessoa, ele do nada ficou assim, cortando a mão e não tá cortando a mão. Você tem quantos anos, menino? É, 12 anos. Você tá mentindo, você tem uns 30. Eu não. Bate aí, bate aí. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, obrigado. Um abraço aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês que a entrada principal, o Sócrates já tá esperando a gente aqui, pra gente mostrar. Você que tá em casa, vai chegar, vai encontrar isso aqui. Essa aqui é a entrada e a recepção da galera. Exatamente, isso aqui é o hall de entrada. As pessoas entram por aqui, já dão de cara com o nosso carrossel. É, a nossa primeira praça de alimentação aqui. Essa é a parte que eu mais gosto, vem cá. Deixa eu mostrar. Você vai chegar, parceiro, você vai encontrar a praça de alimentação, rapidão pra gente mostrar. Olha aqui, ó, os cachorro quente ficando pronto, branquinho. Tem coisa melhor do que circo e cachorro quente? Aí aqui, tem algodão doce também, ó, já tá aqui prontinho. Tem batata frita, tem outros itens também que estão sendo preparados. Vem comigo, vem comigo, que aqui é rapidão pra gente mostrar o circo. Tem refrigerante do lado de lá. E aí a galera já entra aqui, ó. Entrou aqui, você já vai dar de frente com esse túnel aqui, que é muito personalizado. Tem foto da galera aqui. Rapaz, é tudo bonitinho, organizadinho, né? É, demais. A gente dá uma atenção muito especial também pra essa parte da comodidade do público, né? O respeito ao público em todos os sentidos. E essa outra parte que nós estamos aqui é o quê? Olha aí, branquinho, olha que negócio top. Aqui é outra praça de alimentação. Essa aqui é a nossa praça de alimentação principal, né? Onde tem todos os produtos do circo. Tem a nossa loja que tá sendo montada ali também, com suvinis do circo. E todas as guloseimas, todas as delícias que só o circo pode oferecer. Agora vem comigo aqui. E o que é que é essa parte aqui? A gente pode entrar aqui nessa? Aqui é que é o segredo, ó. Vem comigo aqui, que aqui que é o segredo da parada. Aqui, aqui que é o show. Olha a rampa! Aqui que a galera passa, Sócrates, com a moto? É por aqui, mas ela fica aqui nesse local? Olha aqui que top. Nós estamos no circo, gente. Olha só, o céu é limite aqui. É, as motos entram por ali, por aquela rampa, e aí o céu é limite. Rapaz, mas o globo fica aqui, o globo da morte? Fica aqui, né? Ele vem, ele tem um sistema mecânico que traz o globo da morte pelos trilhos até o centro do picadeiro aqui, pra começar a apresentação. Quais apresentações são por dia aqui? Nós temos de terça a sexta uma apresentação à noite, às oito e meia da noite. Sábado nós temos três apresentações, domingo duas apresentações. Como é que é o nome do dono do circo? Marques Frota. Ele tá aí não? Eu queria falar com ele. Marques Frota hoje, ele teve um compromisso. Hoje ele foi pro Rio de Janeiro. Eu queria pedir uns ingressos pra ele, eu, Branquinho. O Branquinho tem uns onze filhos, né? Rapaz, eu não sou Marques Frota, não, mas eu acho que eu arrumo pra você. Branquinho, a gente tá no circo, o circo já chamou a atenção da população. E olha só que coisa bonita, cara. Isso aqui não tem como não ficar animado. A gente tá bem no palco principal. Daqui a pouco isso aqui vai tá lotado de gente, cara. É simplesmente mágico. Ó, aqui o céu é o limite, Branquinho. Tchau. Tchau.